Olá! Seja bem-vindo ao canal Brincando com Ideias. Um canal que vai te ensinar a fazer brinquedos inteligentes, aprender como eles funcionam e o que está por trás deles. Isso para que você também saiba criar os seus próprios brinquedos. Bom, nessa brincadeira, você também vai acabar aprendendo sobre robótica, eletrônica, mecânica, informática e muito mais. Vai descobrir que a física é tão legal quanto o seu brinquedo favorito. É verdade! E para que esperar a época lá do vestibular para correr e aprender as coisas por livre espontânea pressão, não é mesmo? Comece já a aprender a física dos vestibulares brincando. Neste vídeo, eu vou te ensinar a fazer este semáforo para você brincar com os seus carrinhos. Vamos lá! Olha só que legal! O farol está fechando, tenho que parar. O outro carro pode seguir. Xi, está armando um temporal. Acabou a luz no bairro. Nossa, agora os carros precisam tomar mais cuidado. Que confusão que está ficando no trânsito. Então, vamos fazer este brinquedo? Como nós precisaremos cortar, soldar, é importante que você esteja acompanhado de um adulto que saiba fazer estas coisas, ok? E também é muito importante que você se inscreva no canal e habilite o aviso de novos vídeos. Porque nos próximos vídeos, eu vou ensinar a fazer todos os detalhes. E bom, para que você não precise ficar parando o vídeo e anotando, eu deixei a lista de materiais prontinha na descrição deste vídeo. Lá, você encontra um link para a guia de referências, com esta lista de materiais e também com toda a informação que você vai precisar. O principal componente deste brinquedo é o Arduino. Muito fácil de encontrar pela internet. No mercado livre, por exemplo, você encontra por um preço entre R$ 30 e R$ 40. Em muitos brinquedos que vamos fazer neste canal, usaremos esta poderosa plaquinha para colocar inteligência nas brincadeiras. O Arduino que eu vou usar agora é o Arduino Uno. Eu vou então pegar o arame para fazer o braço do semáforo. Precisamos de dois pedaços de 16 cm. Mas antes de cortar, é preciso deixar uma parte bem reta. Com o alicate, eu vou fazer pequenas dobras para que o arame fique reto. Meço os 16 cm. E corto com o alicate desta forma. O arame que estou usando tem 2 mm de diâmetro. Veja como fica. Agora, eu corto um segundo pedaço, igual, também de 16 cm. O próximo passo é cortar a mangueira. Eu vou usar esta mangueira de plástico, na cor cinza, para parecer o braço de um semáforo de verdade. Esta mangueira tem 5 mm de diâmetro externo e mais ou menos 3 mm de diâmetro interno. Meço 14 cm. Apoio num pedaço de madeira e corto com um estilete. E como eu quero fazer dois semáforos, vou cortar um segundo pedaço, também de 14 cm. Agora, eu vou pegar um fio de rede desses cabos de par trançado e vou cortar um pedaço de 20 cm de comprimento. Eu meço, apoio na madeira e corto com um estilete. Em seguida, eu vou fazer um pequeno corte na capa do fio, com muito cuidado, para não cortar os fiozinhos que estão dentro. Apoiando na madeira, eu faço esse pequeno corte, dessa forma. E veja, eu já consigo retirar a capa do fio. Segurando numa ponta da capa, eu retiro toda ela, até o final. Jogo fora um plástico e uma linha que não vou precisar, ficando apenas com os pequenos fios. Repare que existe quatro pares de fios dentro desse cabo de rede. E cada par está trançado. Por isso, o cabo se chama par trançado. Eu vou pegar cada um desses pares e vou desenrolar, para que cada fio fique solto, desfazendo o trançado, desta forma. Veja como fica. Agora, eu tenho um fio azul, um fio verde, um fio laranja, e um fio marrom. Além dos seus pares, nas mesmas cores mescladas com branco. O próximo passo, é desencapar apenas uma das pontas de cada um dos fiozinhos. Eu desencapei apenas sete milímetros. Pronto. Todos os fios desencapados em apenas uma das pontas. Aqui estão todas as peças do braço do semáforo. Então, eu vou montar o braço e primeiro, eu separo os fios de cor sólida dos fios mesclados com branco. Pego os fios de cor sólida e coloco dentro de uma das mangueiras, deixando junto os lados desencapados, desta maneira. E em seguida, coloco o arame dentro da mangueira. veja como eu faço. Com isso, temos um dos braços pronto. Repito a mesma montagem para o segundo braço. E pronto. Terminei o braço, que é a primeira parte do semáforo. A segunda parte que eu vou fazer é o conector em um dos lados do braço. Então, eu vou usar estes pequenos terminais de clipar utilizados para fazer jumpers. E estas pequenas capas para os terminais. Eu vou usar duas capas triplas, como esta, para três terminais e duas capas simples para um terminal. No total, serão oito terminais, quatro para cada semáforo. Então, eu vou cortar estes terminais ficando desta forma. Agora, eu vou clipar cada um dos terminais em cada fio desencapado, deixando apenas o fio azul sem clipar. Vou apertar com um pouco de força e clipar todos os demais fios, exceto os azuis. É assim que ficam os terminais. O próximo passo é encaixar a capa tripla. Eu vou fazer a seguinte associação. O fio marrom será utilizado para a luz vermelha do semáforo. O fio laranja para a luz amarela. O fio verde para a luz verde e o azul para o negativo de todas as luzes. Então, deixo o fio azul de lado e encaixo os outros fios na capa na seguinte ordem. Marrom, laranja e verde. Depois, eu vou puxar o outro lado dos fios para o conector ficar bem rente ao braço desta forma. e com um alicate eu vou ajustar o arame para ficar também rente ao conector. veja como ficou o conector. Em seguida, eu vou cortar dois pedaços de 13 centímetros de um fiozinho flexível de preferência preto. Vou desencapar os dois lados dos dois fios pretos e fixar cada fio preto nos fios azuis que ficaram sem terminal. Vou soldar esta emenda e depois vou puxar o outro lado do fio azul para que a emenda dos fios fique rente ao terminal. Para o conector falta apenas clipar um terminal na ponta de cada fio preto e encaixar a capa do terminal. E agora que os conectores já estão prontos eu vou colocar um pouco de cola para fixar os conectores nos arames que dão sustentação ao semáforo. A segunda parte já está pronta você ainda pode encapar o terminal com uma fita isolante em seguida eu vou pegar um pedaço de uma placa de circuito impresso com cobre em apenas um dos lados para fazer o anteparo dos semáforos e vou usar o esquema do circuito impresso que coloquei na descrição do vídeo aqui eu já imprimi duas cópias se você ainda não sabe fazer uma placa de circuito impresso fique ligado no canal que logo eu vou colocar um vídeo com todas as dicas veja que eu já tenho as duas placas prontas para soldar os componentes o primeiro passo é soldar os resistores seguindo o esquema do guia de referência mas repare que eu estou soldando os resistores no verso da placa isso para que não fiquem tão aparentes e por isso eu estou usando essas garras para soldar os terminais como se fossem do tipo SMD isso é só um jeitinho para que o semáforo fique mais legal você pode soldar da forma convencional se preferir ok pronto veja como os resistores ficaram soldados do lado do cobre da placa agora eu vou soldar os LEDs do outro lado o importante é soldar os LEDs na posição correta de acordo com o esquema você pode usar os LEDs convencionais ou esses transparentes que eu vou usar nesse caso eu vou usar uma protoboard com fonte de alimentação regulada de 5 volts e um resistor de 120 ohms isso para testar cada um dos LEDs e evitar soldá-los em posição errada antes de soldar os LEDs eu vou pintar o lado da frente dos anteparos com uma caneta preta permanente em seguida eu vou encaixar todos os LEDs com os terminais nas posições corretas de acordo com o esquema eu coloco os LEDs para baixo e dobro os terminais para que fiquem fixados na placa e facilite a solda agora eu vou soldar os terminais de todos os LEDs veja como ficou e com um alicate de corte eu vou retirar as sobras dos terminais antes de continuar eu vou usar um multímetro na posição x1 ohm para medir resistência vou inverter os terminais do multímetro colocando o terminal positivo no polo negativo dos LEDs e o terminal negativo no polo positivo de cada LED um por vez esta é uma outra maneira de testar LEDs para facilitar a montagem eu vou fazer uma pequena marca na parte superior do semáforo onde está a luz vermelha no próximo passo eu vou medir 6 cm a partir da ponta do arame e vou fazer uma pequena marca colocando o dedo indicador na marca eu vou dobrar o braço do semáforo para ficar em L desta forma em seguida eu vou soldar a ponta do arame no semáforo para facilitar eu apoiei o semáforo em duas madeiras veja como o braço fica preso ao semáforo agora só falta soldar os fios eu vou soldar primeiro o fio azul que será ligado ao terra do arduino eu corto o fio na medida certa descasco uma pequena ponta dobro para o fio ficar rente ao local que será soldado e fixo na garra jacaré então eu soldo o fio e repito esse procedimento para todos os outros fios por último eu dou um acabamento com a caneta permanente nas bordas e se você preferir também pode pintar todo o verso do semáforo para esconder as soldas e os componentes veja como fica legal o acabamento muito parecido com o semáforo de verdade não é mesmo antes de conectar o semáforo no arduino eu vou testar na protoboard conectando o fio terra no negativo e com um jumper no positivo de 5 volts eu verifico cada led se está funcionando e se está na posição correta aproveitando que eu identifiquei o lado do conector onde está o pino referente ao vermelho eu vou colocar um pedaço da fita vermelha neste lado agora já posso conectar os semáforos no arduino e os fios terra eu conecto em qualquer terra do arduino pronto só falta carregar o programa no arduino no guia de referência da descrição deste vídeo você encontra o link do programa do semáforo clique para baixar o arquivo assim que terminar clique nele para abrir com o software do arduino um programa para arduino pode ser chamado de sketch este sketch já está prontinho mas precisa de uma configuração localize as definições com o número de cada porta onde o semáforo está conectado verifique em quais portas você conectou o semáforo e configure todas elas eu por exemplo conectei o vermelho na porta 12 o amarelo na 11 e o verde na 10 o segundo semáforo já está de acordo agora sim eu posso carregar o sketch no arduino repare que ele está compilando e em seguida irá carregar veja que o semáforo já está funcionando uma forma de usar o semáforo é apertando o botão reset do arduino agora o semáforo está no automático se eu apertar novamente ele fica com o amarelo piscante e novamente ele volta para o automático outra maneira de controlar o semáforo é através da comunicação serial enviando o comando com uma letra M seguida do número 1 colocamos o semáforo em automático veja que o semáforo vai mudar sozinho enviando o comando M2 colocamos no amarelo piscante e enviando o comando M3 colocamos no manual neste caso precisamos enviar um asterisco sempre que quisermos mudar o semáforo voltando para o automático podemos ainda alterar o tempo dos intervalos com V1 deixamos o semáforo rápido com V2 o semáforo fica no tempo normal e com V3 muito lento e é isso aí agora temos um semáforo para brincar com o Arduino continuem acompanhando o canal Brincando com Ideias que vem muito por aí até o próximo vídeo você gostou deste vídeo não se esqueça de dar um like e se inscreva no canal Brincando com Ideias e se inscreva no canal Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma